Eu vou pegar um desse Eu vou pegar depois um daquele lá que eu gostei Estamos aqui, gente, fazendo as compras Ixi, gente, a gente vai ter que dar a volta Porque a máquina parou ali, venha, amor, dá a volta Estamos voltando, né? A gente ia voltar ali por trás Só que o cara parou a máquina ali, ó A gente vai ter que dar a volta de novo Aqui Vou pegar um feijão branco também Eu vou pegar um feijão branco Gente, a gente vai levar esse sabonete aqui, ó A gente tá gostando muito dele Ele é tão cheiroso Deixa eu focar aqui Peraí que ele tá focando Ele é muito bom Aí ele vem, essa caixinha vem com 5 unidades Aqui, ó, 14,50 Tá quanto esse daí, amor? Deixa eu procurar o preço Essa caixa aqui vem bastante, né? 2, 3, 4, 6 Essa parte de lente muito boa também Mas cadê o preço dela? A gente não achou o preço dela aqui não, gente Depois a gente vê na maquininha Ver quanto que tá Mas é bom assim, ó Ai, eu não gostei muito desse cheiro do verde não Cheiro enjoativo, rosinha é melhor Não, o branco até vai Mas aquele verde ali, assim Não gostei não Aquele lá, ó Esse daí Esse daí tá quanto? 10 e... 10,90 Gente, eu vou comprar essa Scala aqui Pra experimentar ele Eu não sou muito de usar produto da Scala, não Só uma vez que comprei A gente já faz um bom tempo O que eu tinha comprado Não se deu muito com o meu cabelo Agora eu vou comprar esse aqui pra mim ver Eu tenho falado bem dele Aí eu vou levar Aí eu gosto desses algodões aqui, gente Tanto pra tirar a maquiagem Quanto também pra limpar a unha e tal Aí eu já levo desse aqui Que facilita mais Amor, eu tenho que pegar papel higiênico Para aí, ó Pra pegar Meu marido é a organização dele, gente Ó, como ele organiza tudo Tudo certinho Dessa aqui ou dessa? Essa aqui? A ração do meu gato acabou, gente Eu vou levar uma dessa aqui pra ele, ó E ele é castrado também Ele gosta Olha o valor que tá O que que eu vou escolher é uma Vou levar uma carrinha desse aqui Levando desse aqui, ó Meu cachorro Porque ele ainda tem ração lá em casa Aí eu vou levar só um negocinho desse aqui Que ele gosta Esse aqui que é muito churro É muito bom Desse gordurante Ele é muito churro Esse aqui era o lau, não era beijão, não Ah, eu acho que eu vou levar isso aqui Eu troco lá os dois, gente Eu vou trocar Porque ele ainda tem ranchado Olha os temperinhos aqui Tempeiro baiano que eu nem gostei dele Eu vou levar esse chimichu aqui Esse tempero baiano, ó A gente gosta bastante desses azeites assim Extra virgem Pra poder tá fazendo comida Né? Na panela aderente Muito bom Não gosto muito de fazer as coisas com óleo, não Vou levar uns três Eu gosto dessa marca aqui, gente Olha Só tá dois e trinta e nove Só tem esse daí? Esse daí o quê? Levinho? Ah, não É a mesma coisa Acho que não Esse daí é o quê que você falou? Levinho, é menos gordura Então leva um desse mesmo Vou experimentar, vê se é bom Deve ser a mesma coisa do outro, né? Eu não tenho outro Foi qual que eu falei que eu não tinha gostado muito, amor? Não sei se foi esse imperador Eu acho que foi o imperador Vou levar esse aqui, Campo Belo Ele é inteiro Vamos ver o preço Cinco e setenta e nove Cento e setenta Gramas Vou levar um desse Gosto pra pôr no estrogonofe Quando eu faço Pra ficar esperto Gente, olha aqui os passarinhos Olha só Aqui dentro O que eu tô chateando? Eu ganhei um jujo nele Ai, gente Tava muito tempo sem tomar Nescau Vou levar umzinho Desse aqui pra poder experimentar Nescau Canela Deve ser bom Edição limitada Vou levar um Ele tá aqui, ó Oito e quarenta e nove Olha, gente Pegando o traquilo Biscoitinho de criança Que ele gosta, ó Aí depois eu gravo o vídeo Cheio de biscoito Ó quem pega, ó Ainda fiz Que nem com ele Mentira, mentira Ó lá Fingido Gente, eu sempre tomo Desse café que pilão, ó O extra forte É o tradicional Ele tá dezessete e noventa e oito Mas me indicaram Esse feijinho O feijão Esse Esse café aqui, ó Três corações Ainda não experimentei dele Vou comprar Ele tá dezoito e noventa e oito Quanto tá o café aí na sua cidade? Aqui tá em torno desse preço mesmo Dezoito Tem mais barato que isso, não Ó, tem esse aqui também, ó Café pilão Dezessete e noventa e oito Mas tá entre dezessete e dezoito Aqui o preço da minha cidade Quanto me distrair Ó o plano de biscoito Que a gente já botou aqui, ó Eu fui ali pegar o café Olha só Ó a cara da pessoa Gente, eu não sei se vai sair o barulho aí Na filmagem Começou a chover aberto aqui Abaixei que tinha gente passando Gente, começou a chover muito Ó o barulho Não sei se vai dar pra aparecer Tá, começou Ó, tá no sol danado Gente, tá no sol danado Agora começou a chover muito forte Vou levar uma batatinha dessa aqui, ó Quando eu faço estrogonofe Essas coisas assim Eu gosto de botar Olha o preço no varejo Caraca Gente, esse daí Esse daí Faz pouco tempo que tem dela, né Ó, 300 grãos É, metade é a É, metade é a Desse jeito É, isso daí Vamos comprar, gente Tá quanto ela? Dezenove e sessenta e nove Balagem de econômica Super econômica mesmo, gente Porque a metade dela é a Entendeu? Tudo já não vai engordar Porque a metade é Tem uma batatinha aqui Pra experimentar Ai, gente É tanto doce bom Que eu nem sei o que pegar Vou escolher que o outro saiu correndo Que eu fui gravar ele, sabe? Que ele fica Dando um que não come doce Come isso e não come aquilo Ele ficou um monte de doce Escolhi um aqui pra mim também Gente, eu vou levar esse daqui Pra mim, que eu gosto Esse amendoim com chocolate É muito bom Olha o preço que tá Também um pão de queijo Desse daqui da Catupiry Que eu gosto dele bastante Ele é muito bom Tá R$15,50, ó Mas vale a pena É muito bom Ele vem recheado Catupiry por dentro Peito de frango Tá R$16,89 Essa marca aqui É um quilo que vem Como já tá ficando carinha aqui Lembrando que aqui A gente faz as compras E carne mesmo A gente compra mais em açougue Assim e tal A gente escolhe qual a gente quer Porque aqui tem mais carne Peça fechada, entendeu? E como Como meu marido embarca A gente não compra em muita quantidade Senão acaba ficando geladeira E fica ruim Esse carrinho já tá cheio, ó Vou comprar um frango assim, ó Tá quanto o quilo dele? R$14,20 R$14,20 Vou pegar uma linguiça de churrasco aqui, gente Eu vou levar essa aqui, ó De pernil Tá R$13,79 Olha, gente R$6,59 Olha, gente Tanto que choveu Quando eu tava dentro Quando eu tava lá dentro Do supermercado Do atacadão, né Eu tava falando com vocês Só tava ouvindo o barulho Olha só Tá molhado Agora parou Mas olha como tá carregado Senão, olha De nuvens Deve chover mais ainda Tá uma paradinha Mas deve chover mais Então, gente Coloquei minhas comprinhas agora aqui Pra poder tá mostrando pra vocês Tudo que eu comprei Tudo que eu comprei Eu cheguei mais cedo Um pouco em casa Só que eu tive que fazer Almoço Porque ia estar com visitas Aí não deu pra gravar na hora Então eu vim gravar agora Agora tardezinha Que deu pra desocupar Deu pra botar tudo aqui Certinho Pra poder tá mostrando pra vocês Então vamos lá É... Por isso que eu tô gravando agora Então Comprei esse suco aqui De caju Tá Esse refrigerante aqui Suquita Que eu gosto bastante dele Tinha esse suco aqui Também que meu marido Tinha comprado Mas já acabou, gente Como eu disse Eu fiz almoço Tava com visita em casa Tá Só coloquei aqui mesmo Pra vocês verem Que eu tinha Que eu tinha pego Porque eu acho que na gravação Não saiu Aí Compramos esse suco Compramos esse aqui também Tá Compramos chamito Vai A gente gosta de chamito também Nós não somos criança Mas gostamos Normal Mas olha Só sobrou dois, gente Tá vendo Porque como eu disse Eu tava com visita em casa Então eu dei E tinha criança Aí eu dei pras crianças Tá Aí sobrou dois só É... Também comprei esse pãozinho aqui Que vocês já devem estar cansados De ver nos nossos vídeos, né Que a gente gosta bastante dele Comprei esse pão de três corações também Que eu disse no vídeo Que era pra poder experimentar Já experimentamos, gente E já gostamos Muito bom ele Porque como eu disse Eu tô gravando esse vídeo É tardezinha Então eu já fiz café e tudo Ele é muito bom Tá super aprovado Compramos essas duas caixas de leite aqui Que eu acho que eu esqueci de mostrar Compramos também esse leitinho aqui Pra poder mostrar E esse Nescau aqui Compramos de biscoito Compramos esse aqui Sensação Tá Esses... As três traquinas aqui Tem mais um aberto Tá... Tá no armário ali Mas aí eu até esqueci de botar aqui Na verdade foram quatro Que a gente comprou Compramos esse biscoito aqui também, ó Esse aqui que é muito bom Compramos quatro dele também Mas já tem um aberto Como eu disse, gente Eu tô com visita em casa Criança Então a gente acabou dando Esse biscoito Maisena aqui Compramos essa batata aqui também Bem, do grosso Assim, de comida, gente A gente comprou esse arroz aqui Esse arroz aqui A gente só comprou um arroz, gente Porque Como eu já disse nos vídeos Meu marido em barco Acabei eu ficando sozinha Ainda tinha arroz aqui em casa Então eu não comprei mais Entendeu? Pra ficar com o arroz parado Eu comprei só mais um Quando acabar com o arroz Aí compramos essa linguiça aqui Defumada Compramos esse feijão aqui Que eu tava com vontade de comer Feijão carioca, tá? Compramos esse outro feijão aqui também O preto normal Compramos esse daqui Cinco quilos de açúcar Compramos também esse Extrato de tomate, gente Eu costumo usar só mais Extrato de tomate Eu não gosto muito do molho De tomate, não Eu costumo usar só Extrato de tomate mesmo Compramos esse champion Aqui também Pra poder Eu gosto de botar no estrogonofe Esse queijo parmesão aqui Compramos esse docinho aqui Também já abri Essa caixinha aqui Essa latinha aqui de milho Compramos três cremes de leite Esse tempero aqui Tempero baiano e chimichurri Gelé de mocotó Foi meu marido que comprou Eu não gosto muito Compramos o macarrão também Deixa eu ver É papel toalha, né Esse sabão aqui Eu não comprei detergente, gente Porque ainda tem na minha casa E não preciso comprar Comprei essa Esse negocinho aqui Essa carninha aqui Pro meu cachorro Compramos esse vejo aqui Não precisamos comprar muito Produto de limpeza Porque ainda Aqui tem bastante É Esse óleo aqui, tá Eu costumo comprar Só mais um óleo Quando for fazer alguma coisa Que realmente precisa Que realmente precisa ser frito No óleo, gente Porque eu não gosto muito De fazer comida Feita com óleo, não Costumo usar mais azeite Assim, ó Extra vixe Pra poder tá fazendo os alimentos, tá Que é bem mais saudável Compramos essa caixa aqui Tá Que vem com seis Pastas de dente Esse sabonete aqui, gente Que é muito bom Gosto muito dele Ele é muito cheiroso Tá Vem com cinco unidades Esse cotonete aqui Deixa eu ver Esses dois desodorantes Esse creme de cabelo aqui E essa esponjinha Deixa eu ver o que mais Eu tô esquecendo Ah, na verdade São três desodorantes Só tem Estava um ali Perdido Deixa eu ver aqui O que mais tá faltando Ah Também comprei esse Papel higiênico aqui, ó Que não deu espaço aqui Eu botei ali E também Comprei, gente Também comprei Essa ração aqui Pro meu gato Que já tá aberto Que eu já dei ele Agora Eu vou tá mostrando Pra vocês as carnes Mas É Que não deu pra botar aqui Porque já tava cheio Vou mostrar pra vocês agora As carnes que a gente comprou hoje Aí, gente Eu abri um espaçozinho Guardei algumas coisas Pra poder estar mostrando Pra vocês O que falta, tá É Eu tinha esquecido Eu também comprei Esse queijo aqui Esse requeijão aqui A linguiça Que eu já tinha mostrado Compramos essa linguiça Aqui de churrasco Também compramos Essa panceta Que suína, tá Já vem temperadinha Muito bom Dá pra fazer na airfryer Ou no churrasco Ou até mesmo na Na panela, sabe A gente comprou também Esse peito de frango aqui Ó O valor Compramos esse pão de queijo Aqui Com catupiry Ele é muito bom Gente Muito gostoso Compramos esse filé De peito aqui também E foi essas comprinhas A gente não comprou mais carne Porque lá no atacadão Só vende pacote fechado Então A gente tava comprando carne Acabando que tava ficando Muito tempo aqui na geladeira Então a gente tá preferindo Comprar as carnes Mais no açougue Comprar Essas coisas assim Em pequena quantidade Tá bom Então carne A gente vai comprar no açougue Agora eu vou estar mostrando Pra vocês o valor que foi Aqui ó Tá A compra Tá Ai Não quer focar Pera aí Meu Deus Aí foi ó Na minha cidade Macaé Olha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ui Aqui o valor Gente ó 607 Tá focando Foca 607 e 93 centavos Esse foi o valor total Da minha compra Aqui gente Diz aí na cidade De vocês Quanto sairia Essa compra Que eu fiz aqui Se tá Se tá caro Se tá em contra Se tá razoável Depois vocês deixam No comentário Aqui Quanto seria Na cidade De vocês Tá bom E foi isso Gente Essas são as comprinhas De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu curtir Tá Compartilha esse vídeo Pra tá chegando Pra mais pessoas Ative o sininho De dar notificações E se inscreva Aqui embaixo Gente Se inscreva aqui Pra gente tá crescendo E podendo trazer Mais conteúdos Pra vocês Deus abençoe